Então agora é hora da gente jogar. Bom, galera, então, ó, vamos começar a nossa dinâmica agora, porque hoje vocês vão virar professores e vão ter que reprovar alguns alunos que estão deixando a desejar em algumas matérias. Minha querida fazendeira Júlia, por favor, você pode ir até o closet e pegar os itens da prova? Pede para dois ajudantes te ajudarem, por favor. Boa! Se você quiser tirar a mesinha aí, por favor, meninas. Então, meus queridos peões, sejam muito bem-vindos à nossa escola rural. Olha como é que vai funcionar. Eu vou sortear um professor que deverá pegar a primeira matéria que está no suporte aí do lado da lousa e aí, seguindo a minha explicação, entregar para o aluno que foi reprovado nessa matéria, que merece levar um belo zero. Aí, o aluno recebe o livro, certo? Senta na carteira escolar, vai ouvir o sermão do professor e depois ele vai responder para o professor o que ele achou dessa reprovação. Beleza? Já embaralhei tudo aqui. Vamos começar, então, tá? Nosso primeiro professor que vai reprovar algum aluno é você, Flor. Primeira matéria, Flor, é história. Então, você pode pegar o livro de história e você vai reprovar o aluno em história, o aluno que fica inventando histórias falsas, histórias fakes, duvidosas, o famoso mentiroso. Rodrigo, talvez eu tenha um defeito que a Lari falou de oportunista, que eu procuro dar oportunidade de ver os dois lados das pessoas. Eu vou dar para uma pessoa que... Eu não vi que contou história falsa, mas ele comprou uma história falsa, é o Yuri. Tem que sentar, porque eu já estou cansado dessa pessoa aqui. Primeiro, pela grosseria da falta de respeito, porque o Yuri comprou uma história dos parceiros, no jogo, sim, vale a pena você defender os seus, mas eu jamais falei mal dele. Eu o defendi, eu falei com muito carinho com ele. Todo mundo, todo mundo falava, ai, como ele é chato, ele é cansativo, como provavelmente podem falar de mim, não estou dizendo que eu não seja, mas eu sempre defendi a ele. E ele comprou uma história, ele foi muito grosseiro, e eu fiquei muito triste, porque ele ficou grosseiro o tempo todo, e ele extravasou na grosseria dele com alguém que só quis o bem dele. Como ele fez essa grosseria agora de alguém que só quis o bem, isso mostra o bebê chorão, que é que não sabe, que é provar em história. Bom, a Flor, a gente até teve uma troca no início do jogo, mas depois, pela soberba dela e por ela achar que ela sabe tudo, eu vou explicar essa história que ela está falando, eu estava fazendo carinho na vaca, ela, Yuri, a vaca não gosta... Fica estressada. Fica estressada com esse tipo de carinho. Eu falei, Flor, você sabe falar com a vaca? Não veio ninguém falar comigo aqui sobre isso, então eu vou continuar fazendo carinho na vaca. Continuei fazendo carinho na vaca e fui ajudá-la, ajudar meus parceiros aqui, a tirar o leite da vaca. E aí ela deduziu que eu estava machucando a vaca. Eu falei isso? Você falou sim. Você falou sim. Você falou, a Suelen está até aqui de prova. Falei que machucou. Você estressou a vaca. Eu posso falar? Ela está normalmente aflorelamente aqui, é normal dela. Ele estava machucando a vaca. Eu não gosto de pessoas mentirosas, por isso que eu parei de falar com ela, enfim, eu falo na cara dela. e eu não falo, não faltei respeito nenhum com ela. Ela gravou de macramutada. Até porque eu levantei e saí. Entendeu? É, eu cantei a música Venenosa porque você é venenosa, Flor. Perfeito. Está falado. Está falado, gente. Vamos lá. Quem vai agora é Suelen. Pode pegar o livro de matemática aí do lado da lousa e você vai reprovar aquele peão que está errando nas contas, que está errando nas alianças do jogo. Essa semana que passou, eu tentei o máximo dar uns três passos para trás para poder observar um pouco mais o que estava acontecendo. Vi que algumas pessoas também deram esses passos, né? E então fica um pouco mais difícil de você ver o comportamento real dessas pessoas. Mas eu acho que... Florzinha, o que é que... A gente já teve já alguns embates que para mim são coisas muito sérias, mas eu quis deixar um pouco de lado aqui no jogo, né? Até porque eu quero... Eu quero seguir aqui, eu quero me mostrar um pouco mais. Então eu também quis observar mais essa mudança dela. Nunca falei... Quando ela veio falar comigo, né? Eu sempre falei... Nunca desculpei de alguma coisa. Eu sempre falei, olha, é isso e acabou. E eu acho, às vezes, a logística dela, um pouco até de querer ficar se dando bem, às vezes, com todo mundo, um pouco... Um pouco falso, assim, sabe? Eu não consigo entender essa matemática do jogo dela. Eu me afastei um pouquinho de todo mundo, eu acho que eu não bati mais papos longos com ninguém. Foi o que eu até falei para a Vanessa, a gente pode conviver bem com todo mundo, mas não sentei mais para conversar com ninguém, fiquei mais com as pessoas que eu tinha afinidade. E hoje até eu falei com a Luana, você está bem? Porque eu vi que ela estava muito triste por causa da Larissa. E eu pensei como a Babi e a Fernanda, se se separasse, o quanto elas iam sentir. Então, eu lutei muito para me pôr no lugar do outro, claro que erro, sou um ser humano falível, mas o Zé me falou isso hoje, pode dar impressão errada. Então, eu falo bom dia, boa tarde, boa noite para algumas pessoas, estou evitando falar para outras pessoas que ainda por cima não ouvem bem. E é isso, eu estou procurando aprender. Próximo professor que vai reprovar alguém é Fernanda. Agora você é a professora, Fê. Você vai reprovar algum peão na matéria biologia. Você vai reprovar aquele peão ou aquela pioa que veio para a fazenda só para fazer fotossíntese. A verdadeira planta. Eu vou reprovar o Cauê. Inclusive, ele é uma planta assustadora. Ele aparece do nada e começa a interromper as conversas com críticas aleatoriamente aonde ele nem foi chamado. Muitas das vezes assusta, até te chamei de Gasparzinho porque dá susto do nada. E é isso. Bom, Flávio, é isso, é essa a opinião dela. Minhas opiniões ainda continuam as mesmas, eu só acho que eu fui muito reativo depois que eu me senti atacado na última votação, né? Todo mundo votou em mim e desesperadamente da última vez eu não esperava. então acabei me sentindo bem acuado e acho que foi uma maneira de eu acabar me... um modo de defesa, ter ligado um modo de defesa. Então realmente eu acabei sendo bem reativo fazendo vários comentários que eu acho que eu não faria lá fora e talvez até tentado procurar um pouco de briga, mas é isso, Fê. Muito obrigado pela planta, viu? Recebo bem. Essa é o livro. Vamos lá? Quem vai jogar agora é você, Gisele. e você é a professora agora. Você vai reprovar aquele peão que se for pra roça cai com a ajuda da gravidade que é um jogador fraco. Eu não acho essa pessoa fraca, mas eu queria falar umas coisas pra ela, sabe, Faro? Pela linha da fraqueza. Quando eu cheguei na casa, gente, tinha uma casa já dividida e eu não tenho grandes embates aqui com muitas pessoas porque eu procurei conversar com todo mundo. As pessoas podem até confirmar isso se quiserem. Ter uma troquinha, conversada, risada, porque essa sou eu, eu digo, porque não fala comigo, meu filho, a pessoa não tem assunto mesmo, porque eu busco qualquer assunto. E tinha uma pessoa que estava um pouco de lado aqui na casa e até ontem, ontem, eu falava muito com ele. Quem você reprova em física? Gi? Gilção. Gilção, pode sentar então? Dá o livro pra ele? A gente fazia, a gente amalhou junto, a gente dava muita risada, fazia lanchinho pra ele, tinha piadas entre nós dois, o terror dos casados, o terror das casadas, e aconteceu uma briga generalizada onde eu não tinha nada a ver com essa história e o Gilson não olhou mais na minha cara e eu fiquei muito chateada com isso porque eu tinha, tem um carinho por ele, só que eu fiquei magoada, porque quando eu cheguei na casa, ele estava de lado, talvez assim, observando tudo pra querer se posicionar em algum canto. Ele vai ver, daqui uns meses, que, desde quando eu cheguei, eu falei, o Gilção não, o Gilção eu defendo, no resta um, eu salvo o Gilção. Eu falei isso em conversas que a gente teve. Então, quando teve, ele teve um voto e depois, no outro dia, ele não olhou mais na minha cara e eu fiquei magoada com isso e acabei levando coisas de que eu não fiz. Então, Faro, nessa condição que ela está falando, eu também fui super, eu sou muito grato por tudo que ela fez, gosto da pessoa que ela é, só que, como se trata de um jogo, eu me posicionei um pouco mais distante porque eu acho que era isso que precisava. Eu não olho ela de cara feia, eu não maltrato ela e se ela falar, eu sei que ela não falaria isso, até porque eu nunca fiz, não vou fazer com ela. e eu acho que isso foi parte do jogo para que não rola muito o lance de leva, traz, falso, que você está jogando, está falando por trás e eu não sou assim. Então, eu me distanciei para que isso não acontecesse. Então, partindo do jogo, eu me afastei não só dela, mas de algumas outras pessoas porque eu entendi por conta de outras que talvez eu não fosse ser bem recebido. Podem sentar, perfeito, vamos lá. vamos seguindo agora quem vai é Camila. E sabe o que você vai fazer? Você vai reprovar alguém em português. Você vai reprovar aquele peão língua solta que vive falando dos outros, fazendo fofoca, gerando intriga, gerando confusão. Quem é o peão reprovado para você? Camila? É muito clássico de jogo, fazer fofoca, fofoca que move o jogo. Então, é feio. Por que o Fernando foi escolhido? A gente tem muitos relatos e muitas experiências do Fernando levando um assunto, trazendo um assunto, fica na cozinha, ouve, leva. Então, acho que isso é o leve e trás, o português, o fala, usa a língua, o comenta do português. Eu acho bem engraçado essa questão de leve e trás, que você mesmo foi uma pessoa que abordou a Fernanda e a Babi para falar que elas tinham que ter cuidado comigo porque eu era uma cobra e eu ia ter em qualquer momento. Eu falei isso para vocês? Foi para a Flor? Para mim não. Para mim não. Eu falei isso de vocês? Para a Flor? Eu acho muito assim porque quando é para defender agora eu estou falando porque quando é para defender o próprio grupo o leve e trás é bem válido então as regras aqui valem para um e não valem para os outros porque tem gente aqui que fala declaradamente eu vou ouvir a conversa dos outros para levar e trazer e depois eu já falei quando vierem com essa historinha de eu estou cozinhando a pessoa ficar falando para de falar que o Fernando está aqui eu vou ser reativo e eu não vou mais aceitar esse tipo de mim em cima de mim não porque eu não sou palhaça mas Fernando olha só eu acabei de falar não, não, não sim, tem sim você acabou de falar que as meninas falaram que eu falei que você é uma cobra mas eu nunca falei de você, Fernando eu não tenho problema nenhum com você mas fui eu que falei fui eu que saiu Fernando e Babi saiu da minha boca que eu falei que o Fernando era uma cobra eu, você, eu saí você estava brava falou foi o Fernando que falou ele tinha que comentar você estava brava não foi só você e eu chamei o Fernando de cobra não cobra ele pega aí ó deixa eu falar gente mas eu nunca tive problema pro Fernando eu saí e falou é o Fernando que ficou falando eu peguei uma conversa do ar Camila você nunca eu nunca chamei o Fernando de cobra eu nunca eu nunca tive problemas com o Fernando você e a Raquel tava brava não sei quem mais aí você pegou e começando a doar e entregou a conversa então eu nunca tive problemas com o Fernando nunca eu nunca eu nunca tive problemas com o Fernando mas eu falei isso dele eu chamo ele de cobra não você falou é ele que tá fazendo isso isso é coisa de cobra mas só pra finalizar fala Fernando você acabou eu não falei isso então a fofoca que tá chegando pra você é até bom trocar a pessoa só pra esclarecer eu não tenho problema eu já tenho minha vaga cativa no Butantan tá gente eu falei dinheiro é meu vambora Luana ela vai reprovar alguém em artes Luana você vai dar esse livro vai reprovar aquele peão ou aquela pioa que criou um personagem na fazenda uma pessoa falsa então no momento eu vou entregar pra Gilzão eu não acho que ele criou um personagem mas é a única pessoa que eu tive um embate né eu acho que eu me dou bem com todo mundo aqui mesmo que eu não tenha afinidade mas eu respeito todo mundo e eu era muito amiga de Gilzão eu confiava muito nele muito, muito eu já falei várias coisas da minha visão de jogo sabe de pessoas que eram próximas a mim eu desabafei com ele eu e Gisele a gente sempre elogiava ele que o nome dele era tocado na roda a gente sempre defendia eu falei pra ele inúmeras vezes não se preocupar que ele não ia mais sobrar no restão que eu iria proteger ele sabe eu me decepcionei muito, muito, muito porque realmente é um cara que eu gosto aqui dentro sabe então pra mim ele foi um traíra e foi um falso é isso eu não acho que ele criou personagem nenhum acho que ele sempre foi ele mas ele foi falso e foi traíra então Faro eu só me posicionei em relação ao jogo tudo que ela conversou comigo sobre a vida dela sobre tudo todas as coisas que a gente conversou eu nunca falei pra ninguém o outro grupo eu tô mais próximo deles por conta do jogo sim eu me senti não me senti muito confortável fazendo parte do jogo deles da estratégia deles por isso que eu me aproximei mais da outra galera e foi a minha maneira de jogar e me chamar de falso é a visão de cada um fechado tá falado vamos ver quem é o professor agora quem vai reprovar alguém Juninho Juninho Bill você vai reprovar agora o próximo peão ou a próxima pioa em informática pra quem sempre fica batendo na mesma tecla sabe você vai reprovar aquele peão que é repetitivo fica sempre falando as mesmas coisas que é chato vem cá Sérgio vai ai meu Deus apaga a louça apaga a louça eu acho que eu acho que a Suelen por tudo assim que ela ela sempre ela sempre ultimamente ela tá bem mais calma mas teve uma sequência de sempre falar as mesmas as coisas ela já poderia resolver as coisas de uma forma só mas sempre dá uma volta de gancho porque não sei o que 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 pra vou ok tá bom Suelen bom vamos lá como aqui sempre fica um disse e me disse e eu nunca consegui juntar todo mundo pra poder resolver certos tipos de questões eu sim tinha que ficar voltando sempre porque o assunto nunca terminava ele não percebeu isso porque o assunto não foi sobre ele né foi sobre as meninas foi sobre o Zach ter se metido foi sobre o Fernando ter falado certas coisas então juntou um grupo de pessoas que não tinham nada a ver com a história o assunto ficou girando durante dias e dias e eu sempre sentindo a necessidade de ficar me explicando esse livrinho que ele me deu aqui não é sobre ele continua sendo sobre histórias de outras pessoas e eu senti assim a necessidade de me explicar até eu ver que as pessoas estavam realmente entendendo o que eu estava falando ok perfeito tá falado vamos seguindo próximo professor ou professora é a Vanessa Vanessa agora você vai reprovar um aluno um peão em redação eu quero saber quem que começa a falar e não para mais o palestrinha que sempre quer falar sempre quer eu sei então é uma pessoa que eu gosto muito que eu convivo muito que eu divido a cama com ela mas é uma pessoa que fala muito acho que isso é meio que geral todo mundo vai concordar que é a flor até o Julinho não torne é Rodrigo às vezes a gente concorda com ela eu quero ajudar sempre hoje o Zé me chamou a atenção flor você não tem que se explicar você não tem que ficar ajudando mas eu sou assim ok tá falado muito bem próximo professor Albert sua vez professor Albert agora vai reprovar alguém em estatística você vai reprovar aquele peão que se acha a última bolacha o último biscoito do pacote quem você vai reprovar Albert gostaria de chamar o Sasha por favor o Sasha estou falando aqui de jogador para jogador é minha função o Sasha é uma pessoa muito persuasiva ela ele fica sempre ficou arquitetando por trás de um grupo grande possibilidades estatísticas combinações de jogo e agora eu meu jogo aqui o meu grupo está na minha cabeça mas eu tenho aliados e vou me aliar a qualquer pessoa que gosta de jogar goste que o jogo seja um fair play mas com bastante personalidade também para mim foi uma grande surpresa a Larissa colocar ele na situação que colocou então isso vem a confirmar bastante dúvidas e lamento também por pessoas que estão com ele nas diversas reuniões diárias aqui e agora vão ter que recalcular a rota porque está sendo uma sequência de fracassos dentro do jogo Sasha obrigado cara realmente estou muito triste não esperava isso da Larissa para mim foi tomar um tiro porque realmente estou super surpreso eu acho que essa narrativa de arte de manipulador é uma narrativa que para mim tinha partido do grupo de lá um grupo que não acompanha as movimentações do nosso jogo essa semana o nosso grupo teve uns embates internos muito fortes e eu recebi também essa acusação de pessoas dentro do grupo e agora recebendo isso da Larissa realmente estou recalculando rota quero me afastar de qualquer articulação de jogo realmente sou uma pessoa que gosta muito de jogar não só esse jogo aqui mas eu jogo muito xadrez jogo pôquer jogo futebol sou uma pessoa competitiva adoro jogos de estratégia e fiquei muito animado de entrar aqui nesse jogo para poder jogar né então assim se o meu jogo está deixando a entender que eu estou tentando manipular as pessoas que eu estou tentando fazer falar falsidades eu lamento muito não é minha intenção mesmo talvez seja uma fome muito grande por jogar reconheço que devo estar errando muito para estar recebendo esse tipo de crítica e aceito a sua crítica com todo o respeito você é uma pessoa que eu gosto muito e é isso cara espero que eu consiga melhorar o meu jogo daqui em diante boa boa meninos vamos seguindo o nosso joguinho que está muito legal e agora olha quem vai professor Zé Love o José do amor você vai reprovar agora um peão ou uma pioa em química você vai reprovar aquele peão que faz combinações explosivas você vai reprovar agora o manipulador ou a manipuladora Sasha bom Rodrigo eu acho que essa semana a gente teve uma grande resposta acho que tudo aquilo que eu pensava eu vi que eu estou no caminho certo e desde quando eu cheguei aqui a minha energia com o Sasha não bateu realmente né por causa disso eu vejo que ele é que ele é um cara manipulador eu vejo que ele é um cara que faz qualquer coisa que está disposto a qualquer coisa aqui no jogo para se dar bem hoje a Larissa realmente acabou de furar o barco e realmente e realmente ele está afundado Sasha o que você tem a dizer meu amigo bom primeiro eu não estou disposto a tudo em nome desse jogo tanto é que eu nunca ofendi ninguém aqui nunca cacei nenhuma treta a única treta maior que eu tive foi com você inclusive eu nunca te dirigi a palavra nunca te desrespeitei nunca te dei motivo para você vir até mim me chamar de um e me mandar tomar aquele lugar nunca e quando você fez isso eu simplesmente virei e saí andando porque eu não fico eu não fico está com sono quer sentar ali pode dormir não é a mesma palestra não é a mesma palestra não é a primeira vez que eu falo isso e eu estou feliz que você me chamar aqui para poder te falar que eu nunca te desrespeitei e a única vez que você veio caçar treta aliás você que está disposto a tudo porque você começou a xingar todo mundo do meu grupo começou a tentar aparecer através de agressões gratuitas e eu não estou e eu não estou aqui disposto a tudo pelo contrário eu vim aqui para fazer um jogo de respeito eu vi nunca te desrespeitei eu já te desrespeitei alguma vez a Larissa está falando que você é respeito Zé eu já te desrespeitei alguma vez se defende aí não estou te perguntando defende lá em algum momento eu dirigi me dirigi a palavra você para você ter motivo para poder me xingar ainda bem que a sua energia é muito pesada a minha energia é pesada não dá para conversar com você nunca me coloquei como capitão do barco porque eu nunca quis passar essa imagem manipuladora o que eu faço é tentar dar minha opinião às vezes elas agradam às vezes elas não agradam mas não foi minha intenção ser manipulador e não estou disposto a tudo boa podem sentar meninos professor e aluno e agora quem vai jogar é o Zaki você vai reprovar agora um peão em sociologia você vai reprovar aquele peão ou aquela pioa que não sabe conviver em grupo que é egoísta e aí ah cara o Sarsha de novo o único que eu vejo como egoísta bom muitas pessoas aqui acabam encarando eu como ah fica atrás do Zé só que eu o público e o Zé sabe o quanto eu sou influente nesse grupo e o quanto eu faço as coisas andar ou as coisas se assegurar ou as coisas estarem certas essa opinião sobre o Zé relacionado ao Sarsha é uma opinião que a gente compactuou desde o começo foi por isso que a gente se juntou porque a gente começou conseguiu observar que o Sarsha desde o começo em primeiro dia de reality primeiro dia de programa ele tava já reunindo pessoas pra jogar contra umas pessoas é o que eu falei é uma peça de xadrez ele é o rei que vai jogando os peão na frente pra ir tomando bala por ele e a Larissa infelizmente que é uma jogadora incrível acabou tomando o S que a gente viu agora pela resposta dela aí que se comprovou com certeza pra mim na minha opinião ela botou muito mais a cara ela jogou mais que ele porém por essa atitude principalmente uma atitude que por exemplo na roça que tentado manipular uma dinâmica do jogo que tipo já é já tava a favor dele já era uma vantagem dele ele combinar com ela sabe ela não era o que tinha o Lampião era ele então ele ter influenciado ela nessa dinâmica acabou levando ela pra roça e decidido de sair talvez seja esse até o motivo de ela ter saído não sei enfim então o cara egoísta que só pensa nele é o Sacha e por isso que é ele Sacha o que você vai falar? eu acho que a dinâmica do Lampião que ele colocou não tem nada a ver com a formação de roça né ela tava na baia ela foi puxada da baia não teve nada a ver com a dinâmica do Lampião eu não comecei a montar grupos e fazer botar as pessoas pra somar voto no primeiro dia isso não é verdade o que aconteceu é que desde o primeiro dia eu comecei a ter uma troca muito real muito verdadeira muito intensa com a Flora e com a Suelen elas viraram minhas amigas obviamente isso aqui é um jogo a gente começou a fazer leituras de outros jogadores e aí tinha um outro grupo se formando mas eu não cheguei aqui já tentando formar um time e colocar ninguém eu acho que é normal do jogo natural do jogo talvez eu tenha sido talvez eu tenha me precipitado talvez eu tenha começado a montar estratégias antes das outras pessoas eu acho que você chegou aqui sem saber o que era esse jogo né e quando você viu que tinha uma figura xingando todo mundo criando tendo uma uma se sobressaindo dentro de um grupo eu acho que você resolveu colar com ele porque de repente aquilo ali te dava uma direção eu acho que é uma falta de caráter que você tem e que eu vi nele eu resolvi ficar com ele tá bom cara vamos ficar à vontade bora lá gente Raquel você agora vai reprovar alguém em filosofia aquele peão ou aquela pioa que vive criando teorias que nem sempre são verdadeiras ou seja quem é que fica causando intriga aí caçando confusão na minha visão de jogo aqui dentro dessa casa lógico que todo mundo aqui tem que criar algum motivo né realmente pra aparecer ou não mas eu vou dar pra fé porque algumas vezes eu vejo ele procurando algumas coisas mas acho que é ajeitinho dele eu considero muito ele tenho muita troca legal com o fé mas geralmente eu vejo sempre ele procurando alguns motivos sempre pra estar meio de discussão às vezes procurar nada que tem nada a ver com ele mas ele entra no meio da briga e é uma posição minha a fontes da minha cabeça eu acredito a fontes da minha cabeça é válida entendeu é fontes da minha cabeça como eles criam teoria eles vivem martelando a minha cabeça e quando eu fico reativo é fontes da minha cabeça eu acredito na minha cabeça a minha verdade então as minhas teorias são verdades para mim absolutas ok falado gente